Chegou aquela hora, hein? A hora de você embarcar no ônibus mais querido e animado do planeta. É, é ele, o ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta. Muito bem, vamos lá então saber quem quer entrar no nosso ônibus do Alerta. Atenção, jovem... Ai, é, mas não deixou nem... Ah, pai, abriu a porta. O homem do trem já abriu a porta do ônibus do Alerta. Muito bem, abriu, agora vamos ver quem entrou conosco aqui, que tá lá. Quem é? Ah, aqui, é Chiara ou é Clara? Clara e Caio. Essa dupla bonitona vai estar comigo no ônibus do Alerta, essa dupla bonitona. Quem mais aí? O Luiz Carlos e a Thaís, a Carla também, legal, vão estar comigo no ônibus do Alerta. A Josinete também vai viajar comigo, boa tarde pra você, Josinete, obrigado pela viagem. Olha quem mais aí? O Levisson, o Levisson, o Levisson também tá conosco aqui no ônibus do Alerta. O Jean também no ônibus do Alerta, legal, Jean. Quem mais tá conosco aqui? O Cauã e a Ana Clara, olha que sorriso lindo dos dois ali, muito bem. Quem mais? A Elisângela vai estar comigo também no ônibus do Alerta, legal, bem-vinda, Elisângela. Benjamin e a Isa, essa dupla bonitona, vai viajar no ônibus do Alerta. São os últimos esses? Os últimos, muito bem. Atenção, Robinho, o homem do tênis vermelho, fecha a porta aí do nosso ônibus do Alerta. Isso, fechou, fechou. É o Ed, o Ed Bigode, que tá hoje lá no lugar do Robinho. Atenção, o diretor, ligamos o ônibus, ligamos o ônibus. Ó, foi a Dona Maria e o Seu Antônio na rua São Domingos, no Jacintinho. Eles pediram uma música de ida aí, no ônibus agora. É Mar de Rosas, é de Almir Bezerra, é isso? Do Defino... É Mar de Rosas, é de Almir Bezerra, é isso? É Mar de Rosas, é de Almir Bezerra, é isso? Eu tô aqui. Não vai não! Não vai não! Homem, agora foi, foi, que agora derrubou, foi tudo. Ó, do centro pro Bill. Ó, saindo aqui do centro da Praça do Pirulito, a Aninha, a Aninha, as duas, chupando o pirulito e comendo a Carajé, a mão toda suja, pegando no ombro. Aqui, ó, 54 minutos, 22 quilômetros de velocidade de tempo pra chegar no seu destino. Daqui da rotatória do Bill pro terminal, 9 minutos, 17 quilômetros de velocidade de trânsito médio. Somado os dois corredores, do centro pro Bill, 1 hora e 3 minutos pra chegar no seu destino. Muito bem. Atenção, vamos voltar. Ligou o ônibus, quem mandou agora a música de volta foi a Liege. A Liege, lá do bairro da Gruta. Você não me ensinou a te esquecer. Fernando Mendes. Solta o som. Ei! Essa música vai estar também no show aí, viu? No Festa de Arrompa, na próxima sexta-feira, dia 21, hein? Ensinou a te querer e te querendo. Aninha, você vai pra Festa de Arrompa, Aninha? Vai. Por que, Aninha? Vai, Aninha. Nesse espaço. Amaro, vai. Vou levar o seu Davi. Vai, o Juca, tudo isso. Vai, dessa aqui, ó. Me deixou. Agora! Aninha! O que é que eu faço da vida sem você? Você.